Vou começar a bater os alhos aqui dentro do tocho e com os coentos, junto com os coentos, vou esmagar os alhos, depois e a barcelã. Depois a gente se mete o azeite. Vou ter um bocado de sal também. Vou limitar os alhos aí. Agora é só pôr o pão. Pôr o pão e pôr um terço mais ovos, dois ovos ou três por cima do pão. Vou dar uma olhada. Os ovos agora são cozidos na água, ok? Esses ovos são cozidos ali na água, ok? Agora é só deixar ver um bocadinho os ovos e depois já se mete tudo aqui. Beijo aí, gente. Tá pronto a dar com ele. Já tá pronto a dar com ele. Pera aí, mano. Vem cá, mano. Vem cá, mano. Vem cá, bellas mãos do o plbão. Mais ipadinho. Pera aí. Vem cá indem. A падa daí. Amém.